Todo pequeno negócio, todo médio negócio ou todo grande negócio precisa conhecer alguns conceitos de gestão. Conceitos estes que são elementares para a sobrevivência desse novo CNPJ, dessa nova empresa, dessa nova organização ou entidade que passa então a prestar serviços, atividades mercantis ou atividades industriais. O que a gente observa no mercado ainda é uma grande dificuldade de primeiramente se demonstrar e quando se demonstra de forma secundária a dificuldade de entender a diferença entre lucro e caixa. Quando a gente fala lucro, claro que a gente enviesa por uma situação de lucratividade. Quando a gente fala rentabilidade, a gente enviesa por uma situação de caixa. O que significa o caixa? O dinheiro, o famoso capital de giro. Quanto que você tem para gastar, quanto que você tem para distribuir, quanto que você tem para pagar as suas obrigações como terceiros. lucratividade é uma situação que você precisa de uma contabilidade e de um controle um pouco mais enviesado para princípios e normas. Já rentabilidade, você consegue ter com um controle gerencial, com um controle financeiro que conduza a sua empresa para um viés de entradas e saídas. Ou seja, aquilo que você recebe, aquilo que você paga. Muitas vezes você pode ter dinheiro no seu caixa, lembrando que quando a gente fala caixa, a gente está falando de rentabilidade, então a sua empresa pode parecer rentável ou necessariamente ser rentável, depende de algumas situações que a gente vai conversar aqui, mas ela pode também não ser. Rentabilidade, então, é o quanto de dinheiro sobra entre pagamentos e recebimentos dentro de um ciclo X da linha do tempo. Normalmente, a gente fala muito de controles que são mensais, né? Ah, o meu fechamento de mês deixou 50 mil reais em caixa. Ah, o meu fechamento de mês deixou 200 mil ou me faltou 100 mil de dinheiro para pagar as minhas obrigações. Então, faltou dinheiro ou sobrou dinheiro. Sempre que a gente usar elementos dessa natureza, a gente está falando de rentabilidade. Para que você entenda se a tua empresa é rentável, vamos primeiro, então, focar em rentabilidade, você precisa trabalhar alguns conceitos. Quais são os conceitos? Prazo médio de recebíveis, prazo médio de pagáveis. Ou seja, qual é o período de tempo, o aspecto temporal que você vai ter para receber a sua prestação de serviço, para receber a sua venda, para receber a sua alocação? Ah, então, vamos lá. Digamos que eu preste um serviço hoje, ou eu vendo um produto X, que eu pretendo receber o dinheiro em até 90 dias. Então, eu compro e vendo, ou eu presto serviço. Só que essa prestação de serviço pode ter um monte de custo ali, atrelado a essa satisfação de entrega. No caso do produto, é uma coisa um pouco mais simples, eu compro e vendo. Então, digamos que eu comprei esse produto e agora eu vendi. No momento que eu vendo, eu digo que eu dou 90 dias para esse cliente me pagar. Ok. Mas o meu pagamento da entrada é com 45 dias. Ou seja, eu tenho que pagar o meu fornecedor da TV com 45 dias, e eu só vou receber pela TV que eu vendi, num ciclo que significa, no nosso exemplo, o dobro do tempo, 90 dias. Nesse pequeno exemplo, a gente entende que vai haver um descasamento do fluxo de caixa, uma vez que eu pago primeiramente o meu fornecedor de mercaderia para, de forma secundária, que vai receber o meu valor monetário pela disponibilização do produto para o cliente final. Então, a lucratividade, perdão, a rentabilidade, ela diz como flutua a tua operação entre entrada de dinheiro e saída do dinheiro. Muitas empresas também podem parecer rentáveis porque antecipam as vendas. Por exemplo, eu posso trabalhar com cartão de crédito, eu vendo parcelado em 12 vezes, eu vou lá, ligo para a operadora de cartão e antecipo as minhas vendas. Pode ser que seja uma coisa positiva, como pode ser que seja uma coisa negativa. Ah, como que vai diferenciar uma coisa da outra? De acordo com a sua margem. Então, digamos que a sua margem seja 5% no valor do produto. Se você vende ele em 12 parcelas, antecipa. E a operadora de cartão te cobra 3% do valor do recebível, sua margem já não vai ser 5%, sua margem vai ser 2%. Então, você vai, ainda que antecipa o dinheiro, perder o seu markup, a sua margem final. Então, nós precisamos ter esse exato, e não é necessariamente complexo, mas necessário entendimento de que entradas e saídas de recursos refletem uma posição de fluxo de caixa. Muitas vezes a gente também fica devendo, digamos, tributo, fica devendo fornecedores, e aí olha lá para a nossa posição de fluxo de caixa e fala, ah, que maravilha. Comecei o mês com R$100 mil na conta bancária, terminei o mês com R$300 mil de conta bancária. A minha empresa está rentável, eu tenho mais dinheiro no final do mês do que no início do mês. Mas você não gerenciou as suas contas. Você está pagando em atraso, você, infelizmente, não honrou os seus compromissos dentro daquele mês, e naquele momento a sua gestão não pode ser olhar para um fluxo de caixa e falar, ah, vou retirar isso aqui, vou trabalhar esse momento para que eu gaste meu dinheiro na pessoa física, como se fosse uma retirada de dividendo, de lucro, alguma coisa desse sentido. E aí volta a nossa análise entre o que é rentabilidade e o que é lucratividade. Muitas vezes sobrar dinheiro não significa que tem lucro, e muitas vezes ter lucro não significa que sobrou dinheiro. Vamos então para o entender o conceito do que é lucro. Lucro é um entendimento conceitual entre a diferença de receitas menos custos e despesas. Então, o que a gente chama contabilmente de contas de resultado. Um pequeno gancho rápido com o curso, por exemplo, de contabilidade para não contadores, você entende que a contabilidade que a contabilidade é feita de ativos, passivos e contas de resultado. Contas de resultado são receitas, menos custos, menos despesas que oferecem um resultado X. Se a sua receita é maior do que o seu custo mais a sua despesa, você teve lucro no mês. Se a sua receita é menor do que teve custo mais despesa, você teve prejuízo no mês. Ah, mas então se eu tive lucro no mês, eu tenho dinheiro em caixa. Não. Por quê? Ter receita não significa que entrou o dinheiro. Como no exemplo que nós demos da venda da TV, uma vez que você venda a TV e não receba, você não tem a entrada do recurso, menos, mas você tem a receita escruturada. Então você pode, por exemplo, ter vendido a TV que você comprou por 500 e por 700. Então eu tenho 700 de receita, 500 de custo, tenho 200 de lucro. Ok. Mas naquele mês você já teve um desembolso de 500 para pagar a TV, mas não teve ainda os 700 de entrada em caixa. Ou seja, você teve receita de 700, saída de caixa de 500, porque pagou e não teve nenhuma entrada desses 700, porque ficou lá para 90 dias, como a gente deu no exemplo. Essa, esse entendimento do que é lucro e do que é caixa é essencial para qualquer negócio, de qualquer natureza, qualquer atividade, qualquer tamanho e qualquer envergadura. Sem você ter o que o seu negócio te deixa de lucro ou o que o seu negócio te deixa de caixa, quer seja um caixa positivo ou negativo, porque o caixa negativo, o que é o caixa negativo? De novo, significa que você teve menos entrada de dinheiro e mais saída de dinheiro. O caixa negativo não necessariamente é um problema. Você pode trabalhar, por exemplo, a captação de crédito com crédito com terceiros, para cobrir a sua necessidade do que a gente chama de capital de giro. Capital de giro é exatamente aquele valor monetário que a sua empresa, a depender do tamanho, precisa num ciclo X da linha do tempo, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, semestral. O que a gente tem de como melhor prática? É um ciclo mensal de análise, mas há empresas que fazem isso de forma menor, semanal, quinzenal, e há empresas que fazem isso de forma maior, trimestral, semestral. Não é uma regra, mas é uma boa prática a gente fazer de forma mensal. Então, se você tem mais gastos, mais saídas de dinheiro do que a vai entrar dando um mês, você pode, controlando isso gerencialmente, entender que você pode captar recursos de terceiros, fazer um pequeno empréstimo, ou negociar com seus clientes a antecipação dos seus recebíveis, para que o seu fluxo de caixa gire dentro de uma normalidade. Acertou o fluxo de caixa? É um quesito importante para garantia da tua empresa, porque sem dinheiro ninguém vai pra frente, mesmo que você tenha lucro. Então, gerenciar o caixa, nós entendemos que é uma atividade gerencial, financeira, de controladoria. Já gerenciar a lucratividade é uma atividade contábil, de controle de gestão, que obedece a princípios e normas. Quando a gente fala princípio da entidade, significa que uma organização, uma sociedade, uma empresa, cujo nascimento se dá pelo seu contrato social, seu estatuto social, sendo uma SA, ou a sua direta veiculação em cartório, a depender da necessidade de registro. E aí a gente tem as juntas comerciais, a gente tem registro civil de pessoas jurídicas, a gente tem alguns municípios que são abertos e as empresas em cartórios, enfim. O nascimento do CNPJ é caracterizado por uma distinção entre o que é o que é da empresa e o que é da pessoa física. Existe uma coisa que é o princípio da entidade, como nós já citamos, que garante que o patrimônio de pessoas jurídicas e pessoas físicas não devem, ou melhor, até acontece, poder pode, mas não deve se misturar. E aí como é que a gente caracteriza isso? Digamos, você tem lá toda a sua operação de negócio, você compra, você vende, você obtém empréstimo, você tem financiamento, e aí digamos que você faz uma aquisição de um veículo na pessoa física, ou seja, no seu CPF, no CPF do sócio, e a pessoa jurídica faz esse pagamento da parcela do financiamento do carro. Poder pode? Olha, pode, desde que a saída desse pagamento de financiamento do veículo não seja, na regra contábil, misturada dentro da pessoa jurídica, visto que, no nosso exemplo, esse veículo não está em nome da pessoa jurídica. Ele não é de propriedade da pessoa jurídica. Logo, ele não poderia ser pago pela pessoa jurídica. A primeira possibilidade, nesse exemplo que eu dei, que é bastante comum entre o pagamento de um veículo financiado na pessoa física pela pessoa jurídica, é a caracterização de saída como se fossem dividendos distribuídos aos sócios, uma antecipação, ou é uma espécie de mútuo entre partes relacionadas. E quando a gente fala partes relacionadas são aquelas pessoas físicas que estão dentro do contrato social ou do estatuto social dessa pessoa jurídica que está fazendo o pagamento do financiamento em nome da pessoa física. Partes relacionadas, gente, exige o mínimo de vinculação dentro do organograma da pessoa jurídica. Então, a parte relacionada, é o sócio, mas o irmão do sócio? Não, o irmão do sócio não é. A não ser que existam pessoas jurídicas, uma seja sócia da outra, e aí tudo isso pode vir a ser configurado como partes relacionadas. Vale aqui uma distinção também, que partes relacionadas não são partes interessadas. Partes interessadas, nós entendemos que são os terceiros, o governo, os fornecedores, os colaboradores, os funcionários, aqueles prestadores de serviço, isso são partes interessadas. Partes relacionadas exige que exista uma vinculação entre pessoas jurídicas e entre pessoas físicas que são sócios ou acionistas dessas pessoas jurídicas. É exatamente dentro dessa combinação de partes relacionadas que o princípio da entidade, que é imutável, princípios, só pegando como conceito, mais um conceito relevante, princípio a gente entende por algo que é imutável, não se modifica. Já as normas podem sofrer modificação ao longo do tempo. Então, por exemplo, nós temos leis e as leis sofrem modificações, modificações. Elas são modificadas por uma portaria ou por uma outra lei ou por uma instrução normativa que vincule uma situação diferente. Isso pode acontecer quando a gente fala de regras, normas. Isso não pode acontecer quando a gente fala de princípio. E quando a gente fala da entidade, do princípio da entidade, obviamente, então, como a gente está falando de princípio, a gente está dizendo que isso é imutável. Isso tem que ser preservado. Então, não pode haver, no princípio da entidade, esse conflito, essa confusão patrimonial. Ah, então eu carrego na contabilidade e classifico um veículo como se fosse da empresa, mas ele está no nome do sócio, pago o financiamento pelo nome do sócio. E para o leigo, para quem analisa aquela informação contábil, eu vou estar praticando como se fosse, não necessariamente sendo, pode ser só um equívoco, mas poderia ser entendido como uma simulação, como a tentativa de aumentar os ativos de uma empresa sem que eles sejam reais. Mas, uma vez que eu configure dentro da contabilidade bens que não estão em nome da pessoa jurídica, aspas, tudo tem que ser provado, simulação, abuso de forma, abuso de direito, fraude, coisas dessa natureza, são itens que demandam muito mais complexidade. Mas, o que a gente está querendo dizer é, existe sim uma prática de ativar o que a gente chama de colocar dentro de uma pessoa jurídica, de uma empresa, bens, que estão em nome da pessoa física, sem que estes estejam efetivamente vinculados a ela. É uma prática, uma prática que não é tão comum assim, mas que não deveria ser normal, visto que o princípio da entidade tem que ser, obviamente, preservado. Primeiramente, cabe a gente fazer um grande esclarecimento acerca do que é a contabilidade. A contabilidade não é meramente uma classificação de coisas que se pagam, que se consomem, ou que se compram, ou das receitas. Contabilidade é uma ciência que possui princípios, que possui normas, e que tais elementos, de forma sistêmica, conseguem caracterizar, dar uma característica de um negócio, quer seja ele prestação de serviço, quer seja ele comércio, quer seja ele indústria, quer seja ele locação. Quando a gente fala de contabilidade como instrumento de gestão, de fato, ou é, visto que não há outra atividade ou outra possibilidade de você compilar todos os dados financeiramente ou economicamente. A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das organizações como um todo. Patrimônio este é feito de atos, fatos e contratos que, afunilados dentro de uma regra específica, regras contábeis, demonstram uma situação de lucro, ou uma situação de rentabilidade, ou uma situação de necessidade de caixa, ou necessidade de aporte de capital, quando, eventualmente, o capital inicial colocado dentro de um negócio não é satisfatório para aquele tipo de atividade a ser exercida. Então, nós temos a contabilidade como um elemento indispensável para a tomada de decisão. E eu posso legislar bem quando a gente fala por isso, porque não há outro elemento que consiga traduzir custos, despesas, características de curto prazo, de longo prazo, obrigações com terceiros, obrigações com capital próprio, situações de ativos, ativos circulantes, ativos não circulantes, bens imobilizados, bens de natureza intangível, obrigações de cunho tributário, obrigações de cunho de departamento pessoal, rubricas, especificidades de obrigações acessórias, que muitos dizem que não é um mérito contábil, e parte disso eu concordo, porque as obrigações acessórias possuem um elemento secundário ao principal, que é o cálculo do tributo, mas, em via de regra, nós estamos no Brasil, até vias de planejamento tributário em alta, em função de reforma tributária, que muito vem se comentando, e que já teve uma primeira votação na Câmara, que agora segue para o Senado, e nós, obviamente, observando, mas, primeiramente, tudo isso fala com a contabilidade, nós temos alguns modelos contábeis, para pequenos negócios, nós utilizamos instruções técnicas, para modelos que estão ali, entre pequeno e médio, ou até mesmo, umas empresas que estão começando a faturar um pouco mais, a gente poderia utilizar o CPC-PME, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis para Pequenas e Médias Empresas, que possuem todo um regramento, por exemplo, de retificações de erro, de mudanças de políticas contábeis, às vezes você pode enxergar o seu negócio de um ano para outro, de forma muito diferente, e falar, caramba, no ano X1, eu tinha vários itens de custos e despesas, e no ano X2, eu tenho esses elementos de custos e despesas diferentes, o que aconteceu, eu estou sem controle, e muitas vezes, isso foi caracterizado por uma mudança de política da autoadministração, às vezes você tem um sócio-administrador ou um administrador não sócio, que também é permitido por lei, que atua de uma forma, e no ano seguinte, há um ou outro administrador que atua de outra. Então, um dos princípios, por exemplo, que é o princípio da comparabilidade, ele acaba sendo ferido por uma mudança de política contábil, até isso, a contabilidade reflete de forma inteligente. Hoje, até para o pequeno negócio, é necessário você ter ativos configurados da maneira correta. Muitas pessoas, por exemplo, compram mercadorias e consideram aquilo como custo, desde a sua compra, o que não é uma verdade. A característica de uma mercadoria, quando se compra, é ativar para que ela seja um bem, um bem à disposição. Ela, por exemplo, só vira custo de mercadoria vendida, ou custo de produto vendido, no momento da venda. Então, se eu compro uma mercadoria, ou se eu fabrico um produto cuja saída dele não é no mesmo mês, no mês anterior, ele obrigatoriamente tem que figurar como um bem, como um ativo, e não como um custo. E, muitas vezes, a falta de controle contábil cria uma situação de lucratividade inexata e uma situação de rentabilidade inexata. Somente com questões conceituais que enviesam para a ciência contábil, é possível você identificar um negócio como rentável, como sólido, com a distribuição correta entre grupos, entre subgrupos, entre subgrupos, entre contas específicas. A contabilidade também é indispensável para processos, por exemplo, licitatórios, sem os quais você não consegue participar de licitação. A contabilidade é indispensável para tomada de crédito de valores um pouco mais relevantes, às vezes de valores menores. Uma mera licitagem de faturamento ou informações mais básicas são aceitas, mas para tomada de crédito de valores um pouco maiores, mais relevantes, é necessário envio de informações contábeis mais robustas. Nós temos, por exemplo, nas informações contábeis, normalmente conhecido balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutações de patrimônio líquido, e notas explicativas. Nós temos, nas notas explicativas, situações que enviesam, por exemplo, a eventos subsequentes, algo que já no ano seguinte deve ser comentado para quem estiver analisando aquela informação, entender que no ano que vai ser sequenciado, a sua condição de empresa vai se modificar para mais ou para menos. Então, digamos que eu estou fechando um balanço de 2023, mas já sei que tenho novos cinco clientes em 2024 e que a receita daquele ano de 2023, como exemplo, vai ser 5 milhões ao final do ano, mas no ano 2024 aquela receita vai a 8 milhões. Obviamente que eu só estou falando de envergadura, de posição empresarial, é necessário que aquilo seja evidenciado. É a contabilidade um instrumento para evidenciar isso, que há projeções, que há contratos já realizados e que aquela receita vai sofrer uma majoração específica ao longo do tempo em virtude de eventos subsequentes. Então, não há como, eu garanto isso, você falar, não, eu gerencio o meu negócio porque eu tenho o famoso feeling. O seu feeling pode ser perfeito. Em algum momento da linha do tempo, você vai pagar um pedágio por não ter feito o controle contábil correto desde o início. Pode ser um pedágio mais alto ou um pedágio mais baixo em função da sua margem. Se a sua margem for muito alta, talvez você perca um pedágio menor. Se a sua margem for baixa, pode ser um pedágio que lá na frente seja significativo para a continuidade da tua operação, para a continuidade do teu negócio. O que a gente pode deixar de mensagem quando a gente cita que a contabilidade é, até vamos melhorar isso, a contabilidade é o único instrumento de gestão porque ela se baseia em princípios e em normas. Obviamente que nós temos a administração que correlata a tudo isso que a gente está falando, obviamente necessária, o aspecto micro e macroeconômico, obviamente necessário, obviamente a controladoria e o controle das finanças é indispensável, mas isso tudo fala, conversa em algum lugar. E qual é esse lugar? Esse lugar é a contabilidade de gestão, é a ciência contábil, capaz, necessária e ferramenta única para a evidenciação, forma e conteúdo das atividades empresariais. e até a próxima. E aí E aí E aí